Sabe que aqui no Brasil existem milhões de deficientes e que por outro lado também existe um monte de gente querendo ajudar. O Cadastro Nacional de Deficientes nasceu para acabar com isso. Vamos levar a todos a informação e a possibilidade de ajuda. Faça o cadastro, é fácil. Acesse www.cnbb.org.br ou escreva para nós. Ajude-nos e ajude a você mesmo. Junte-se à força do bem. Cidadania, a gente vê por aqui.